Moral Inimigos na área Bate inimigo acima Negar chegando Entra o primeiro caminho Inimigos na área Estou contigo Inimigos na área Está se aproximando Realocando a zona segura SMD aqui Contato Inimigos na área Está se movendo Inimigos na área Seguindo Esquece isso Contato Estamos quase lá Inimigos na área Inimigos na área Esquece Seguindo Gás se aproximando Vão para a zona segura Preciso de blindagem corporal Um pouco de blindagem corporal Eu fico com essa É É Cancela isso Gás chegando Um pouco de blindagem corporal Aqui Eu fico com essa Inimigos na área Inimigos na área Inimigos na área Inimigos na área Olha só! Tchau!